Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ger Lúcia, aqui do canal Laços e Tiaras, tá? Sejam todos bem-vindos. Quero primeiramente pedir a você, que está aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Que se inscreva, ative o sininho das notificações para todas as vezes que eu postar em um vídeo e o YouTube te notificar, tá certo? Então pessoal, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês um pouquinho da minha felicidade, aliás, compartilhar um pouquinho da minha felicidade. E olha só o que eu acabei de receber, tá gente? Olha, essa é a carta do Google Adicense, tá pessoal? Então gente, primeiramente, para você conseguir receber essa carta, para você que é YouTube, primeiramente você tem que conseguir a sua parceria com o YouTube. Como assim, Ger Lúcia, conseguir a parceria com o YouTube? Então gente, para você que sonha em ser um YouTube, vocês tem que conseguir a parceria do YouTube, primeiramente. Vocês tem que ter pelo menos mil inscritos, tá? Tem que ter quatro mil horas de exibição, você tem que conseguir as quatro mil horas de exibição nos últimos 12 meses. Para poder você se inscrever e fazer essa parceria com o YouTube, tá? Eu consegui, graças a Deus, antes dos últimos 12 meses, tá? Consegui, graças a Deus e graças a todos vocês, tá gente? Eu sou muito, muito grata. Então gente, eu já até falei no vídeo anterior, tá? Eu consegui a monitorização do meu canal, tá? Mais ou menos com um mês. E hoje, recebi essa carta. Então gente, essa carta do Google Adicense não demorou, tá? Ela passou mais ou menos um mês para chegar. Foi rapidinho, eu achei muito rápido. E tem muita gente que diz que passa três meses, dois meses para poder chegar. Então eu digo a você, quando você for fazer a sua inscrição, a inscrição não. Quando você for fazer a sua conta do Google Adicense, você se presteu atenção no endereço, no seu nome completo, tá? Que é para não ocorrer nenhum, não ter nenhum problema, não é isso? Então gente, mesmo assim, eu olhei, a gente fica um pouco ansiosa, sei lá. Mas mesmo assim, eu acabei esquecendo de colocar o meu nome completo. Veio como Laços e Tiara da Gerlúcia, mas mesmo assim, graças a Deus, não teve nenhum problema, tá? Eu moro também numa cidade pequena que todo mundo conhece, né? Então gente, olha só. Primeiramente, né? Você conseguiu a sua parceria com o YouTube. Para você conseguir receber essa carta, você tem que ter pelo menos 10 dólares, tá? Quando você conseguir os 10 dólares, aí o Google Adicense vai enviar essa carta para você, certo? E o que tem nessa carta? Essa carta, gente, vem um código, ou seja, uma senha, é a senha PIN, que você deve colocar na conta do Google Adicense, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse, olha, desse lado aqui, ó, tá vendo, ó, tem um código PIN, aí vocês vão pegar esse código e colocar para a confirmação do seu endereço, tá? Ó, aqui vem todos, vem um passo a passo, mostrando direitinho como vocês colocarem esse código na conta do Google Adicense, tá bom? Então, pessoal, essa carta é para, como eu já falei, né? Vocês colocaram o código do PIN para o YouTube fazer o seu primeiro pagamento. Então, para você conseguir sacar a sua grana do YouTube, você tem que ter pelo menos 100 dólares, tá? Antes de você completar os 100 dólares, você não consegue sacar. Então, pessoal, o vídeo de hoje, né, é um pouquinho, só para mostrar mais ou menos, é sobre essa carta, né, do Google Adicense, que estou muito feliz, tá? Que nem falei para você, não demorou muito. Então, eu digo a você que você que sonha em ser no YouTube, não desista, tá? Teve um tempo aqui que eu parei realmente, eu passei mais ou menos um mês sem postar nada aqui no canal, porque eu olhava minhas horas, minhas horas sempre estavam poucas, eu desanimei total. Disse, não, eu vou parar, eu sei que eu não vou conseguir as 4 mil horas nos últimos 12 meses. Eu achava que era impossível, mas não é, gente. Eu, assim, eu fico até emocionada, graças a Deus, né, graças a todos vocês que assistiram os meus vídeos. Eu peguei e comecei a postar os... Então, gente, eu passei um tempo sem postar nada aqui no canal, fiquei um pouco desanimada. Olhava minhas horas, eram poucas. Eu achava que não ia conseguir, né, chegar às 4 mil horas. Aí, se fazia live, postava vídeo. Só que eu postava meus vídeos, eu postava, demorava a postar também, realmente, demorava a postar meus vídeos. Acho que eu postava, no máximo, uma vez na semana, tá? E o certo é você, quanto mais vídeo você postar, mais visualizações você vai ter, mais horas você também vai ganhar, tá? Então, como eu falei, aí comecei a postar, principalmente, umas tiaras de pé, que é super tendência. A maioria das artesãs pediram o passo a passo, eu postei, graças a Deus. Eu acho que o meu primeiro vídeo que eu postei das tiaras, né, que é super tendência no momento, que é umas tiaras de pé, o ataca em 2 meses. E graças a esse vídeo, ganhei, gente, minhas horas, né, que estavam faltando, 2 mil horas. Ganhei bastante inscritos, bastante visualizações. Então, quero agradecer a todos vocês, que sempre estão assistindo os meus vídeos, tá? Sou muito grata. Então, gente, eu falei, tá faltando 2 mil horas e consegui essas 2 mil horas que estavam faltando em 15 dias. Eu achava que era impossível conseguir nos outros 12 meses, certo? Então, eu digo, se você sonha em ser no YouTube, não desista, faça um live, tá? Eu não fazia live todos os dias, porque eu fazia mais ou menos uma vez na semana, porque eu não tenho muito tempo, eu tenho criança, eu tenho meu trabalho, eu tenho em casa. Mas se você tem um tempinho, faça um live, que ajuda muito nas horas, tá, gente? Ajuda bastante e sempre fique postando vídeos, tá? Então, não desista, faça um live e tal. Então, faça de tudo e não desiste. Eu pensei, eu falei, pensei por um tempo, desisti, mas graças a Deus não desisti. E hoje estou aqui, né, mostrar a prova pra vocês, que chegou, né, minha cartulha de licença, pra poder no YouTube fazer meu primeiro pagamento. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Tchau. E sou muito grata a todos vocês, tá, gente? Tchau, tchau, beijo e até o próximo vídeo.